Olá! Que tal fazer floreiras sustentáveis transformando sobras de madeira em uma beleza verde? Vivemos em uma época em que a sustentabilidade se tornou uma preocupação central em muitos aspectos de nossas vidas. Uma maneira criativa e ecologicamente amigável de incorporar esse princípio é através da reutilização de materiais, como sobras de madeira, para criar floreiras encantadoras. Vamos explorar algumas ideias para transformar a arte em sobras de madeiras, em peças funcionais e esteticamente agradáveis, para enriquecer nosso espaço com beleza verde das flores. A indústria da madeira frequentemente gera uma quantidade significativa de sobras, que em muitos casos são descartáveis sem consideração. Transformar essas sobras em floreiras não apenas reduz o desperdício, mas também proporciona uma solução prática e ecológica para adornar os nossos ambientes. Nem todas as sobras de madeira são adequadas para floreiras. Ser difícil de escolher madeiras tratadas e seguras para uso em ambientes externos, palcos, tábua e pedaços de imóveis desgastados são escolhas comuns e versadas. E antes de começar, é fundamental planejar o design de suas floreiras. Considere o tamanho, a forma e a estética desejada. As sobras de madeira muitas vezes possuem características únicas e podem adicionar charme ao seu projeto. Limpe e lixe as sobras de madeira para remover qualquer sujeira. Com irregularidade, isso não apenas melhora a aparência, mas também evita que as plantas sejam danificadas por lascas afiadas. E a montagem dessas floreiras pode ser simples ou complexa, quanto você desejar. Use pregos, parafusos e cola para unir as peças de madeira. Experimente formas inovadoras, como canchotes empilhados ou formas geométricas para adicionar o toque único. E para garantir a durabilidade das floreiras, considere a aplicação de um selante ou verniz à base d'água. Isso protege a madeira contra os elementos e prolonga-se a vida útil da sua criação. Adicione personalidade em suas floreiras com técnicas de pintura, decoupagem ou até mesmo exerindo as nelejos coloridos. Deixe a sua imaginação fluir para criar peças verdadeiramente únicas. Com suas floreiras prontas, chegou a hora de adicionar um elemento vital, claro que são as plantas. Escolha espécies adequadas ao ambiente e cuide para proporcionar a elas um crescimento saudável. Transformar sobras de madeira em floreiras é mais do que uma simples atividade de bricolagem. É uma declaração de compromisso com a sustentabilidade e a beleza. Ao reutilizar materiais, não apenas contribuímos para a redução do desperdício, mas também embelezamos nossos espaços com toque pessoal e ecológico. Portanto, a próxima vez que você se deparar com sobras de madeira, veja além do descarte e enxergue a oportunidade de criar algo extraordinário para a natureza do seu lado. E aí, espero que essa seleção de ideias tenha te agradado. Gostou desse vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like, viu? Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E aí é só apertar o botãozinho de notificações que esse menino é aqui embaixo. A partir dele para você não perder nenhuma ideia todas as vezes que chegar vídeos novos aqui no canal. Bom, já vou ficando por aqui. Espero por vocês no próximo vídeo, viu? Então, aguardem sua presença lá. Fiquem todos com Deus e tchau!